Então pessoal, mais um vídeo aí, assista o vídeo aí e veja aí o que a Fátima Bezerra do PT fez com o pessoal de Jucurutu no Rio Grande do Norte Um governo de fase de conta, um governo de mentira, um governo de narrativa e um governo de enganação Assista o vídeo aí até o final que vocês vão entender aí à frente os populares que ela entregou a chave da casa para o pessoal e depois pegou de volta Então seus esquerdistas doentes, veja o vídeo aí, analise e aí vocês podem comentar à vontade aí, vocês podem latir à vontade aí O espaço é de vocês, eu estou falando aqui no vídeo para não ter que estar respondendo vocês, então pode latir à vontade aí Esse aí é o governo de vocês, o governo do PT, então o governo do PT, isso é um governo de enganação, um governo de narrativa e de mentira Que não faz nada pela população, só desvio de verba e querer ser santo e melhor e resolver o problema do mundo sem resolver nada Só faz atrapalhar o povo, abre o olho pessoal, esse é o governo do PT, esse é o povo do Lula Livre, assista Pessoal, deixa eu dizer aqui um absurdo, eu não acreditei quando eu vi o vídeo, mas eu vou mostrar para vocês o vídeo Olha só que absurdo, o presidente Bolsonaro esteve aqui no Rio Grande do Norte, junto com o ministro Rogério Marinho Entregando a transposição do Rio São Francisco, que a barragem do Oiticica, ela só estava um pedaço pronto E eles disseram que não podiam fechar ela toda porque tinha 12 casas atrapalhando Quem deveria entregar as casas já prontas era a governadora Fátima Bezerra Fátima Bezerra uma semana depois foi lá e entregou as casas, mas veio o absurdo Olha só, vocês não vão acreditar, ela fez a filmagem, entregou as chaves Quando terminou a filmagem ela pegou a chave de volta e está lá do mesmo jeito, as famílias nos mesmos locais Vejam o vídeo aí, é inacreditável, vejam o vídeo É isso aí que você está falando, a gente foi para lá para receber a chave, chegou lá pensando que ela ia entregar Só que ela entregou a chave só para duas pessoas, Madzabé e Socorro Abriu a casa, olhou, aí foi saindo, eu disse com o governador, você não vai entregar a chave? Ela disse, como é o seu nome? Diga, Manoel Pedro da Silva Ela disse, não pode não, eu digo, só para olhar a casa? Ela disse, eu digo, desculpe que eu não quero não, eu quero se for para olhar para morar Ela disse, não, o Procopo vai entregar daqui ou terça, de segunda para terça E naquele dia, a governadora, ela enganou nós e não deu a chave de nós para ir para nossas casas E não deu demissão para nós irmos morar nas nossas moradinhas Porque ela veio para entregar as casas, aí quando chegou lá, ela entregou a chave a cada pessoa para entrar para dentro Aí nós achávamos, todo mundo aqui achava que era para nós irmos morar já Aí só que ela foi embora, aí quando nós chegamos em casa, todo dia Hoje, faz 16 dias hoje, que ela recebeu a chave da governadora, tirou a foto naquela casa na Agrovila Que ela mora aqui na Canova Torta, ó E está nessa angústia aqui, o medo, né, socorro que você tem De ser a casa a qualquer momento, com uma chuvada aí e não dá É, doutora, Fátima Bezerra libera a chave para nós morar na casa Porque nós estamos precisando de ir para lá Isso aí, nós estamos mostrando aqui Pessoal, depois de ver esses vídeos, meu coração ficou Você vê um pai de família com a casa pronta Atrapalhando 350 mil pessoas de receberem água E a governadora Fátima Bezerra vai fazer uma coisa dessa Nós vamos procurar saber e qualquer coisa eu como advogado Vou acionar sim a justiça contra essa governadora irresponsável Tchau Tchau Tchau